O acidente aconteceu no final da manhã desta sexta-feira, na Avenida Baldan, no cruzamento com a Avenida Antônio Gorgatti, no bairro Benache, aqui em Matão. O acidente envolveu um carro e um ciclista. É claro, o ciclista levou a pior e ficou ferido. Perdeu muito sangue no local do acidente. O SAMU foi acionado. O ciclista recebeu os primeiros atendimentos ainda no local do acidente e foi encaminhado ao Hospital Carlos Fernando Malzoni. O local foi todo ele preservado. A Avenida Baldan teve uma parte que foi interditada ao trânsito para a chegada da perícia. Vai tentar aí identificar as causas desse acidente. E, repetindo, aconteceu na manhã desta sexta-feira, final da manhã desta sexta-feira, na Avenida Baldan, com a Avenida Antônio Gorgatti, envolvendo um ciclista e um carro. A bicicleta era conduzida por uma mulher de 37 anos de idade, moradora da cidade de Matão. Com um impacto, ela caiu e bateu com a cabeça no asfalto. Perdeu muito sangue. Além do ferimento na cabeça, a vítima se queixava de dores no ombro e nas costas. O local foi liberado ao trânsito após a presença da perícia. E aí